Beleza pessoal, vamos lá para mais uma aula, antes só mandando um abraço lá para o Daniel Ernesto lá de Cupira, lá em Pernambuco, onde ele escreveu aqui, gosta muito do didático, a forma de ensinar é simples e direta, as aulas estão ajudando ele, muito obrigado, já assistiu o Java 1, 2, 3, 4, Android 1 e 2, muito beleza, obrigado, um abraço então lá ao Daniel Ernesto lá de Cupira, no Pernambuco. E é o seguinte pessoal, então agora o que nós vamos fazer? Vamos, deixa eu só botar um pulbarzinho aqui, aqui na parte inferior aqui, antes de continuar, vamos botar aqui no botão aqui, onde eu só vou colocar aqui um, deixa eu dar um, esse cara aqui é o que? Label, deixa eu dar um CTRL C aqui nesse cara aqui, dar um CTRL V, colocar ele aqui embaixo, vejo que ele já ficou aqui bem ao centro aqui, já, porque ele já pegou todos os propriedades que nós colocamos naquele edicino, então, deixa eu já colocar aqui então aqui, professor Neri Nates, pronto, só para ficar aqui, certo? Muito bem, então pessoal, é o seguinte, o que nós vamos fazer aqui agora? Bom, a gente já testou aqui no Windows, vejo que ele funcionou, beleza, só que a aplicação, a ideia é que ele seja, a ideia é implementarmos ele então lá para Android, iPhone e tudo mais, ok? Antes a gente vai ter que fazer uns ajustes aqui, então, primeira coisa pessoal, vamos excluir tudo que eu tenho, tá? Olha só, então, eu vou excluir tudo, eu inclusive vou, inclusive pessoal, vou fazer, porque para o meu banco ficar vazio, porque eu quero implementar esse banco, então, lá no Android, lá no iOS, tá certo? Então, ele tem que estar vazio, né? Não vou já lá, já com esses itens aqui, então tem que estar vazio. Eu até vou fazer uma coisinha aqui, essa mensagem que eu vou ignorar ela, tanto aqui, quanto na exclusão, acho que para ser o mais simples possível. Inclusive, pessoal, até essa abertura que eu tinha feito aqui, ó, eu vou eliminar ela, vou remover ela do projeto, certo? Deixar só mesmo esse cara aqui, para ser uma coisa realmente simples, tá ok? Simples e funcional. Então, o que nós vamos fazer? Deixa eu pensar aqui, o que falta? Assim, pessoal, uma coisa importante, às vezes os alunos não se dão conta, vejam que esse banco aqui, no computador, ele vai funcionar, beleza, por quê? Porque ele está aqui, certo? Ele está aqui, nesse caminho, vai funcionar. Se tu jogar ele para o celular, tanto para o Android, quanto para o iOS, ele não vai funcionar. Por que que ele não vai funcionar, pessoal? Porque lá no Android, no iOS, ele não vai encontrar esse cara aqui. Então, agora eu vou ensinar a vocês como que eu faço para vocês, para a gente fazer o deploy desses caras aqui de forma correta, tá certo? Então, veja o que, se você vier aqui, ó, no deployment aqui, certo? Veja que no Windows 32, tá? Beleza. Então, aqui ele está pegando o caminho. Se nós formos buscar aqui, ó, por exemplo, Android, deixa eu pegar aqui, deixa eu pegar, onde é que está aqui? Aqui. Veja que está, vamos pegar aqui Android, certo? Veja que aqui, eu não tenho nada aqui, certo? Não tenho absolutamente nada aqui dentro. Então, deixa eu ver aqui. Se tu pegar aqui qualquer um desses. Vou pegar aqui o iOS, certo? Eu não tenho nada dentro dele, certo? Temos aqui iOS 64 bits. Esse banco aqui, ele não está inserido aqui dentro, tá certo? Então, é isso que eu quero mostrar para vocês. Vou pegar aqui o debug, ó. Veja que aqui eu não tenho ele aqui. Vou pegar aqui o debug 64 bits, olha só. Veja que, se for olhar aqui, cadê o meu banco aqui? Não tem. Então, é isso que eu vou ensinar vocês a fazerem, tá ok? Então, você pode, tem várias formas de fazer isso. Tu pode até mesmo vir aqui, ó, em adicionar aqui. No próprio projeto mesmo, tu pode vir aqui, selecionar, então, aqui o banco, certo? Pode vir aqui e selecionar esse banco. Deixa eu dar um asterisco, outro asterisco aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Anotações. Vamos abrir ele. Vamos dar um ok aqui. Não precisa marcar nada aqui. Vamos dar um ok. Tá? E esse cara aqui passou a fazer parte aqui do meu projeto. Tão vendo aqui? Então, agora, ele faz parte desse nosso projeto. Veja que se tu pegar aqui, ó, Android plataforma, olha só. Veja que tem, tô vendo aqui? Ele já tá aqui, ó. E ele já colocou, ele já bota aqui o caminho, que é o assets internal. Tão vendo aqui? Vamos pegar aqui o iOS 32 bits, certo? Veja que, olha só. Veja que tem aqui anotações. Dentro do iOS tem aqui Startup Documents. Então, se tu fosse fazer manual, tu teria que colocar esse caminho aqui, que é Startup Documents. Então, vou pegar aqui os 64 bits aqui, certo? Aqui, ó, tá vendo aqui? O anotações. Então, essa aqui é a forma mais simples de você adicionar. Então, por exemplo, o que eu já vi em, sei lá, em fóruns, ou em exemplos, ou até mesmo em livros, alguma coisa. Acho que livro, não lembro se eu vi, mas eu sei que eu já vi, por exemplo, o pessoal vinha aqui, por exemplo, pegava aqui no Android, aí adicionava files, pegava anotações, aí vinha aqui, aí às vezes, de repente, o cara esquecia de colocar esse ponto, bar, assets internal. Porque, pra Android, tu tem que botar esse cara aqui, porque esse aqui é o path, o caminho dos teus arquivos, tá ok? Aí, daí, tu tinha que vir aqui no iOS, né? Daí, tu tinha que adicionar o arquivo, né? Vinha aqui, adicionava o arquivo, selecionava anotações, certo? Daí, nunca podia esquecer de que no Remove Pet, aqui, tinha que colocar Startup Documents. Aí, tu tinha que fazer aqui no 64 bits, tá certo? Então, todas as plataformas, tu tinha que ficar fazendo isso. Tudo que tu fosse testar e usar, tu tinha que fazer isso, tá ok? Sendo que, com esse passo aqui, que eu ensinei pra vocês, de uma tacada só, ele já fez pra todos. Por quê? Porque ele simplesmente adicionou este registro neste projeto aqui, ok? Então, pessoal, só pra finalizar essa partezinha aqui, o que eu quero dizer com isso aqui tudo? Que, com esse passo que nós fizemos, a gente inseriu o arquivo do banco para quando você fazer o deploy lá pro teu celular, lá pro Android, lá pro iOS, esse arquivo irá junto. Isso não quer dizer que o teu Android, o teu iPhone, o iPad vai conseguir ler ele. Por quê? Porque, se tu olhar aqui dentro, você vai ver que ele continua lendo esse caminho aqui, tá certo? Ou seja, o arquivo já vai estar dentro do celular, mas ele não vai conseguir achar, porque a programação não está correta, certo? A programação está procurando lá pra um C2 pontos, né? Então, é óbvio que ele nunca vai achar, porque aqui, vejo que ele está, vamos dar aqui no manualizar, lá não sei, users, neri, lá não sei aonde, né? Diabra, não está quara. Então, não é isso aqui. Então, o que a gente vai fazer? Na próxima aula, a gente vai fazer uma programação para quê? Vejo que aqui, se nós rodarmos aqui, ele vai funcionar, certo? Porque estou no Windows. Então, a gente vai fazer uma implementação, uma programação para dizer o seguinte pro celular, ó, para o aplicativo, ó, se eu estiver usando, no meu caso, eu estou usando aqui, vejo que o Excluir está desativado, ó, olha que legal. Excluir está desativado justamente porque eu não tenho nada selecionado, a partir do momento que eu tiver alguma coisa aqui, ó, que eu inseri, certo? Opa, olha lá, certo? Ó, vejo que ficou bem mais simples assim, né, pessoal? Já inseri, já botou ali, não está certo, exclui, deu pra bola. Então, pessoal, o que eu quero fazer? Eu vejo que aqui no Windows funcionou, beleza? Então, agora, na próxima aula, a gente vai implementar para quê? A gente diga o seguinte, se eu estiver no Android ou se eu estiver no iOS, opa, então o caminho do banco de dados vai ser diferente, tá ok? É isso que eles vão fazer na próxima videoaula. Um grande abraço, até mais e tchau!